Ele vem com seu dinguinho, mas eu já quero sinta Novinho, tanto carinho, mas eu quero acelerar Ele vem com seu dinguinho, mas eu já quero sinta Novinho, tanto carinho, mas eu quero acelerar Arrumei uma maneira, as duas coisas vão juntar Vou te dar o seu carinho e ao mesmo tempo eu vou citar Com amor, com amor, vou citar no voo Com amor, com amor, vou citar no voo Com amor, com amor, vou citar no voo Com amor, com amor, meu dinguinho que me ensinou Sitando com amor, seitando com amor Sitando com amor, ou meu dinguinho que me ensinou Sitando com amor, seitando com amor Sitando com amor, meu dinguinho que me ensinou Só sucesso, Kaique Lopes Ele vem com seu denguinho, mas eu já quero citar Não vem um tanto carinho, mas eu quero acelerar Ele vem com seu denguinho, mas eu já quero citar Não vem um tanto carinho, mas eu quero acelerar Arrumei uma maneira, as duas coisas vou juntar Vou te dar o seu carinho e ao mesmo tempo você tá Com amor, com amor, vou citando Com amor, com amor, meu de Gil que me ensinou Citando com amor, citando com amor, vai Citando com amor, meu de Gil que me ensinou Citando com amor, vai Citando com amor, citando com amor, meu de Gil que me ensinou Citando com amor, citando com amor, citando com amor, meu de Gil que me ensinou Bale de princesa, viu? Pra tocar em todos os paredões Gosta da sacanagem, né? Gosta da sacanagem, né?